O assalto à Casa Lotérica no último sábado poderia ter terminado em tragédia. Segundo um especialista em segurança, foi um erro a polícia ter permitido que os bandidos saíssem do local. Mas nessa saída, os policiais ainda conseguiram evitar o pior. Após analisar as imagens do assalto, esse especialista em segurança pública foi categórico em afirmar que o desfecho poderia ter sido trágico. Para o coronel da Polícia Militar aposentado, o negociador errou ao deixar os bandidos saírem do local com os reféns. Você tem a possibilidade de acontecer fatos extraordinários que podem levar à morte dos infratores, levar à morte dos policiais, levar à morte dos reféns. E ninguém sabe qual seria a reação de uma população, por exemplo, que está no cerco amplo. Que a população pode tomar uma atitude de partir para cima daquele povo todo dos infratores e ali vai haver uma coisa completamente desastrosa, que seria a morte de populares. O assalto foi no último sábado. Cinco bandidos fortemente armados invadiram a Casa Lotérica. A polícia foi chamada e frustrou o roubo. Para tentar fugir, os criminosos fizeram os clientes de escudo humano durante a saída da loteria. A polícia fechou o cerco e acabou matando quatro assaltantes. Nenhum refém ou policial saiu ferido na ação. Na verdade, foram abertos dois inquéritos. Um inquérito para apurar as circunstâncias do roubo. Inclusive, tem um autor vivo que se entregou, obedeceu aos comandos do Estado para se entregar, se entregou, está vivo. E um outro inquérito foi instaurado de homicídio por intervenção policial, para apurar as circunstâncias da morte dos infratores. O inquérito do roubo foi concluído e enviado ao Judiciário. Já o do homicídio tem 30 dias para ser finalizado e, em seguida, encaminhado à Justiça Comum. Enquanto isso, nas ruas, as pessoas estão com medo por causa dessa onda de criminalidade que Manaus tem enfrentado. Assusta ver tanta violência na cidade? Nossa, assusta demais. Só de pensar que você não tem aquela tranquilidade que você poderia ter, já é assustador. Eu, pelo menos, da minha casa, não saio à noite mais. Tenho muito medo. Difícil, né? Venezuelanos voltaram a acampar próximo à rodoviária de Manaus, na zona centro-sul. Um grupo de 30 refugiados veio à capital em busca de trabalho. A sombra das árvores tornou o teto de abrigo improvisado desses refugiados. Alguns trouxeram barracas, outros amarraram as redes nas árvores mesmo. A Luís é enfermeira e trabalhou por 10 anos em um hospital lá na Venezuela. Fugindo da crise, veio em busca de uma oportunidade aqui em Manaus. Agora estamos aqui ficando na rua, precisando de muita ajuda. Eu, é enfermeira, sou profissional e, bueno, estamos aqui esperando que alguém de verdade nos ajude ou, por nossos próprios médios, ficar e tratar de conseguir um trabalho. Sem ter o que comer, o jeito é improvisar. O almoço hoje é pão com açúcar e no jantar vai ter salsicha. Atualmente, Manaus tem quase 600 venezuelanos abrigados aqui na cidade. Eles fogem da crise econômica que o país deles está enfrentando. Uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos veio ao local para avaliar a situação dos imigrantes. O trabalho que tem sido desenvolvido com os venezuelanos nos acolhimentos é o trabalho psicossocial, orientação, encaminhamentos para a rede sócio-assistencial, assim como a busca de parcerias para que a gente possa estar fortalecendo, fazendo o processo de integração e reintegração deles na sociedade. Uma nova estação de tratamento de esgoto foi inaugurada hoje na Zona Norte aqui da capital. A Prefeitura espera que até 2030, pelo menos 80% do esgoto de Manaus seja coletado e tratado. A nova rede de tratamento de esgoto fica no Conjunto Vila Nova, na Zona Norte da cidade, e tem capacidade para tratar 61 mil litros de dejetos por hora. A meta é atender 12 mil moradores do conjunto e das proximidades. A obra faz parte das metas estabelecidas pelo município. A empresa concessionária prevê que Manaus tenha 80% de esgoto coletado e tratado até 2030. A cada R$ 1,00 que se aplica em saneamento básico, R$ 4,00 são poupados na área da saúde. Mas eu diria mais, eu digo que muitas vidas são poupadas, muita saúde é poupada, muita qualidade de vida é acrescida. A nova estação conta com tecnologia de ponto, utilizando os processos de limpeza da água que foi desenvolvido na Noruega. A obra teve início em janeiro de 2016, com investimento aproximado de R$ 6 milhões. A estrutura já segue os moldes implementados na estação de tratamento de esgoto da Avenida Timbiras, também na Zona Norte. A próxima obra deve ser entregue ainda este ano, no Conjunto Xingu, na Zona Oeste de Manaus. Você vai ver no próximo Bloco Empresas se unem para colaborar com instituições que ajudam pacientes com câncer. A gente volta já!